Ó, o que que aconteceu lá em Siló, onde nós estamos indo visitar? Não sei nada que aconteceu lá. Falei, ó, você vai amar. Então eu deixo aqui, né, esse incentivo. Vamos ler as nossas Bíblias. Vamos voltar intencionalmente com mais vontade de aprender. Vamos voltar com mais determinação de ler a Bíblia, o Antigo e a Nova Aliança. E relembrar os lugares que a gente visitou. E também procurar aprender, né, o que mais a gente não viu aqui. Porque você pode voltar a Israel muitas vezes e fazer roteiros diferentes. Porque pra todo lado é terra bíblica. Pra todo lado tem alguma coisa importante que aconteceu. Mesmo os roteiros que a gente não está fazendo. Então eu espero que você fique mesmo, assim, aguçado, né? Pra ler a sua Bíblia e pra voltar mais vezes e procurar conhecer outros lugares também que não pudemos conhecer dessa vez. Mas a gente fez o roteiro com muito carinho. Eu mesma estou muito feliz de ir a Siló. Vai ser minha primeira vez lá em Siló, vai? Primeira vez. Gente, pra gente não chegar completamente desprovido de um background histórico de Siló. Eu vou colocar pra vocês um pouquinho da história. Se vocês tivessem lido o livro de Josué. Ontem vocês sentaram. O que vocês sentaram ontem à noite? Leram o livro de Josué? Lé. Teve uma caravana que eu toda noite eu dizia quais são os textos pra ler no dia seguinte. Até que veio um cara e disse assim. Oi, Efraim. Eu estou aqui de lua de mel e minha mulher está lendo esse texto a noite toda. Desde que eu estraguei a lua de mel do cara, eu resolvi estar entendendo. Sei lá quem está de lua de mel. Então, cada um que decida. Se não está muito em lua de mel, pode ler você mesmo. Venham perguntar pra mim. Pelo lugar eu já dou. Quais são os livros que vocês têm que ler. Quando escutarem. Se você lê um dia antes. E você escuta o que a gente está falando. Entra muito melhor. Vamos começar tudo de novo. É verdade. Vamos começar a atacar a avan de novo. Isso é isso. Eu já disse que a Elgibor faz um teste. Quem não passa no teste faz tudo de novo. Só que em vez de Speed Bolt vocês vão remando aqui na vaga. Gente, Brasil. Xiló. Não podemos entender melhor Xiló do que o começo de Xiló. Nós começamos em Deuteronômio. O povo de Israel sai do Egito. 40 anos de deserto. Agora estão preparados. Morreu aquela geração que era uma geração escrava. E eles estão agora preparados para a conquista da terra. Conquistar a terra de Israel é conquistar a terra da promessa. Promise land. Ou seja, seria, é você simplesmente, se você não conquista, você desobedece a ordem de Deus. Foi o que aconteceu na primeira vez que eles chegaram aqui. Eles estão preparados. Eles conquistam toda a região este do Rio Jordão. Eles passam o Jordão um pouco acima de onde nós tivemos de Jericó, em Gilgal. E eles começam a guerra. Quando as tribos de Israel conquistam a terra prometida, eles têm que escolher... Até então, o tabernáculo, ele era móvel. Quem levava o tabernáculo? Os levitas. Os levitas. Os levitas levavam... Paguei uma Coca-Cola até o dia... Os levitas levavam a... Eles eram encarregados de levar o tabernáculo. O tabernáculo, a gente sabe exatamente como é que ele era. O número de argolas, a altura. Para que lado era a entrada do tabernáculo? Para que lado era a entrada do tabernáculo? Eu falei sobre isso para alguém, não sei para quem. Foi para mim. Não. Para o leste. Por que para o leste? Porque todos os povos cananeus, eles adoravam o sol. O judeu, o que é que ele faz? Ele dá as costas para o sol. Mas isso é uma orientação do próprio Deus para o tabernáculo. Tudo... Gente, o judeu não faz nada sem orientação. Quer dizer, por que é essa altura? Por que é essas cores? Tudo é ordem. Tudo é ordem. O candelabro de sete braços, não foi um artista que disse assim, olha, gostei da ideia do candelabro. Não. Tudo é. E por que o incêndio? Quais são as coisas que tem ideia? Então... É uma frase da antiga aliança, gente, que a gente pode aplicar hoje para nós. Moisés, está escrito assim, e fez Moisés exatamente segundo o modelo recebido no monte. Essa frase se repete várias vezes na descrição do tabernáculo. Então eu falo, Senhor, eu quero receber o modelo no monte. O que o Senhor tem para a minha vida? Qual que é o teu projeto? E eu quero executar exatamente segundo o modelo recebido no monte. E o monte foi o quê? O lugar do encontro com Deus. E é tão lindo que está escrito lá em 2 Coríntios, que Moisés, ele recebeu uma glória no monte, que o rosto dele brilhava, que ele escondia com o véu. Quando a glória foi desvanecendo, ninguém sabia porque ele estava coberto com o véu. Mas a nossa glória, a glória que é compartilhada conosco, ela brilha. É de glória em glória! Ela não desvanece jamais, porque é o próprio Espírito de Deus. E Moisés, gente, o maior de todos os profetas, que foi chamado amigo de Deus, porque falava com Deus, sabe como? Face a face. E hoje você tem livre acesso. Você tem livre acesso pelo novo e vivo caminho, aberto pelo véu da carne do Senhor Jesus. Então que você também possa entrar diante do trono, chamando Deus de Abba, de Pai, pela adoção em Cristo. E falar com Ele, ouvir exatamente o modelo que Ele tem para a sua vida, para os projetos que Ele quer que você execute e ser fiel. Então vamos falar isso? Senhor, eu quero fazer exatamente o segundo modelo recebido no monte. Amém? Vamos buscar, vamos buscar o modelo. Amém? Desculpa, Efra, mas você me dissou, você falou uma coisa que me lembrou disso e eu uso isso sempre na minha vida. Meu Brasil, uma das boas coisas que existem é quando eu sinto que está havendo interação entre o que eu falo, vocês. Eu gosto quando fazem perguntas e eu gosto também quando você tem alguma coisa para acrescentar. Porque muita coisa que você acrescenta, eu também recebo, escuto e vocês estão contribuindo para a próxima caravana que provavelmente vai receber alguma das coisas, das chamadas, das ideias. Ou talvez o próximo livro, né? Não, esse próximo livro não tem nada a ver com... Meu Brasil, não, estou escrevendo um livro sobre, mas eu não falei desse assunto, sobre ofertas, dízimos e impostos na Bíblia. Porque hoje em dia existe, o dízimo se tornou uma coisa tão importante, que às vezes eu quero que as pessoas entendam, ninguém sabe. Mas se eu disser aqui, o que é dízimo primeiro, dízimo segundo e dízimo terceiro? 99% está aqui desse ônibus, vai dizer Efraim, não sei do que você está falando. Escreve logo o livro. Já está escrevendo, está escrevendo. São sobre as moedas Bíblia. Cada moeda que aparece na Bíblia, eu explico e por que ela aparece na Bíblia e como é que ela aparece na Bíblia. Vamos deixar de lado? Vamos deixar de lado.